É isso! Vô, 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 vô! A gente vai gravar! O hora diz que o que quis parar Bem embora, alexada A gente vai gravar! A gente vai gravar! Bem embora, alexada A gente vai gravar! 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 Amém. 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 Se não se voca Se... 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 ha o o o o o o o o o